Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Novena dos Enfermos, a Nossa Senhora de Lourdes, com Dom Carlos José. Um momento de graças, bênçãos, curas e crescimento na fé. São nove dias orando a cada dia por um grupo específico de enfermidades apresentadas com fé. Por nossas orações, a Nossa Senhora de Lourdes, a Intercessora dos Enfermos. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. O que os santos e papas dizem de Maria? É impossível que se condene um devoto de Maria Santíssima, que fielmente a obsequia e a ela se recomenda. Santo Afonso. Hoje, terceiro dia da novena, rezaremos pelas enfermidades respiratórias. Asma, bronquite, pneumonia, resfriados, gripes virais, covid-19, tuberculose e demais problemas pulmonares. A Palavra de Deus Pela tarde, apresentaram-lhe muitos processos de demônios. Com uma palavra, expulsou ele, os espíritos e curou todos os enfermos. Assim, se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Isaías, capítulo 53, versículo 4 E Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 16 a 17 A Palavra de Dom Carlos José Meu querido irmão, minha querida irmã, filhos e filhas de Nossa Senhora de Lourdes Retomemos um pouco esta palavra, tão bonita Jesus tomou sobre si as nossas dores Carregou as nossas enfermidades É profecia de Isaías do Antigo Testamento Que se cumpriu em Cristo Jesus nosso Senhor Todas as profecias de Isaías foram cumpridas Todas elas em Cristo Jesus nosso Senhor Ele carregou os nossos males Ele carregou as nossas enfermidades Então, meu querido irmão, minha querida irmã Você pode imaginar o peso da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo? Não se trata apenas de um peso 15 quilos, 20 quilos, não sei O peso de uma trave, de uma cruz, de madeira Se trata do peso de todo o pecado, de todo o mal, de toda a humanidade Desde o primeiro homem até o último que existir sobre a face da terra É esta cruz que Jesus carregou É este o mal que se abateu sobre Cristo Jesus nosso Senhor Talvez nós, às vezes, presos no hospital, numa cama Possamos até pensar Mas eu já estou doente há tanto tempo A cruz de Jesus foi um momento breve Apenas um dia, uma noite Não, meu irmão, minha irmã A cruz que Jesus carregou É exatamente, se quisermos usar um símbolo É a soma de todas as cruzes da humanidade Desde Adão, repito, até o último ser humano Que existir sobre a face da terra É esta cruz que Cristo carregou Ele já carregou as nossas doenças Ele já carregou os nossos males Ele já carregou as nossas enfermidades E os nossos sofrimentos Ele fará muito bem Meu querido irmão, minha querida irmã Fará bem a você, a mim, a cada um de nós Se nos recordarmos que as nossas dores As dores que hoje sofremos Já foram carregadas e suportadas por Cristo Jesus Aí então descobrimos que Jesus é o grande Simão de Sirene O Simão de Sirene Que ajudou Jesus a carregar a cruz Não deixa de ser um símbolo Uma indicação dele Cristo Jesus Ele carregou todas as nossas enfermidades Ele carregou todos os nossos males Ele carregou todo o nosso pecado Por isso meu irmão, minha irmã Olhe um pouquinho para a sua fé Para a realidade da fé Que você vive e experimenta Às vezes por causa da falta de fé E de adesão à vontade de Deus Nós acabamos carregando Pesos mais pesados Digamos assim Pesos que não deveríamos carregar Não Por que? Mágoas, ressentimentos, pecados Tudo isso não pode mais estar conosco Já basta o peso da nossa cruz De cada dia Que repito, o Senhor já carregou Nos ajudando a suportá-la No aqui, no agora Da nossa existência Como é bom Quando a gente entra num hospital E encontra no quarto Jesus crucificado Porque você se lembra Que ele morreu por amor a você Cristo morreu por amor a cada um de nós A morte de Cristo foi por amor A você, a mim A cada ser humano Pois o Senhor quer e deseja A salvação de todos Meu querido irmão Minha querida irmã Vamos confiar Naquele que carregou As nossas cruzes Naquele que já Levou os nossos pecados Naquele que já Suportou As nossas dores Lembre-se Ele está a seu lado Te ajudando A carregar A cruz de cada dia E no Calvário No caminho do Calvário Na via sacra Está lá presente Ela A Virgem Maria Senhora de Lourdes Mãe de todos os enfermos Sua mãe Você Que sofre Por qualquer tipo de Enfermidade Respiratória Ela A Virgem Maria Está contigo Está conosco Na caminhada Às vezes difícil Subida Do Calvário Mas Jesus É o bom Simão de Sirene Nossa Senhora Ali está Para nos fortalecer Vivamos na fé Dia Após dia Sabendo Que o Senhor Nunca Nos Abandona Oração A Nossa Senhora De Lourdes Faça comigo agora A oração Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Ó Nossa Senhora De Lourdes Imaculada Conceição Vós Alcançastes De Jesus Vosso Divino Filho Que a água Se transformasse Em vinho E Jesus Se revelou Como a água Viva Que jorra Para a vida Eterna Vós Fizestes Jorrar Água Bendita A Bernadete Vossa Serva Fazei Jorrar A água Abençoada Que liberta De toda Angústia E desânimo Fazei Jorrar A água Que nos dá Saúde Do corpo Da alma E da mente Creio Em vossa Poderosa Intercessão Pela Intenção Que agora Vos Apresento Nossa Senhora de Lourdes Pela Vossa Imaculada Conceição Curai Os Enfermos Sarai Suas Feridas Libertai Os Tristes E Temerosos Obrigado Ó Senhora De Lourdes E na certeza Do vosso Auxílio Peço Vossa Maternal Benção Amém Envie Sua participação Para nós Pelo WhatsApp 43 99612 0130 Nossa Senhora Nossa Senhora De Lourdes Mãe Amorosa E Clemente Alcançai-me A saúde Do corpo Da alma E da mente Benção Final Neste dia Da novena Dos enfermos A Nossa Senhora De Lourdes Queremos Pedir A bênção De Nossa Senhora Para você Que sofre Pelas Enfermidades Respiratórias Asma Bronquite Pneumonia Gripes Virais Resfriados Tuberculose Problemas Nos pulmões O Covid Que ainda Nos ameaça Você De maneira Especial Sinta A bênção E a Proteção De Nossa Senhora De Lourdes O Senhor Esteja Convos Deus Que pelo Parto Da Virgem Maria Aclarou As trevas Dos tempos Passados Ilumine Vossas Mentes Com os Raios Do Sol De Justiça O Pai O Pai Intercessora Nossa Senhora De Lourdes A Padroeira Dos Enfermos Se você gostou Se inscreva Na DATV O canal Oficial Da Diocese De Apucarana Youtube.com Barra Diocese De Apucarana E nos ajude A divulgar Essa novena Louvando A Maria O povo Fiel A voz Repetia Diz De Apucarana